Se você vai fazer a prova da PMDF e quer saber o que cai de matemática e raciocínio lógico, fica comigo até o final que tu vai aprender. Opa, eu sou o Renato, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo nessa aula, onde eu vou desvendar com você o que cai de matemática e raciocínio lógico na prova da PMDF. Isso mesmo. Galera, mas antes de você, eu preciso te falar uma coisa, antes de você saber o que cai de matemática e raciocínio lógico na PMDF, lembre que você não pode continuar estudando pelo jeito errado, com o método tradicional que te enche de teoria e não foca no que você precisa para passar no concurso mais rápido. E aí você vai pensar assim, pô, Renato, raciocínio lógico sempre me pega. Sim, e ó, nessa prova são nove questões dessas matérias, e elas, essas matérias, são as matérias que mais reprovam em qualquer concurso na PMDF. Não vai ser diferente. E aí você vai pensar assim, mas Renato, o que eu preciso para passar mais rápido no concurso? Fica nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar. Fica comigo, tá? Ó, desvendando o que cai de matemática e raciocínio lógico na PMDF. Vamos juntos desvendar todo o edital, vou te falar o que é aquilo, o que tem que estudar e tudo mais. Vamos lá, o edital é exatamente isso aqui, eu tirei isso daqui do edital, é óbvio. Matemática e raciocínio lógico. Estruturas lógicas. Proposições simples, compostas, conectivos, equivalências lógicas, implicações lógicas, estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Galera, isso daqui, você lê assim, você até entende, mas tem coisa aqui que não está diretamente ligado. Aí você, meu Deus, como assim? Você vai ter que estudar proposição simples e composta, né? Vou botar aqui, proposição simples, deixa eu escrever, proposição, você vai ter que estudar isso aqui, ó. Proposição simples e composta, né? Vou ter que estudar essas proposições. Você vai ter que estudar também, família, os conectivos, já está tudo. Falou em proposição composta, já falou de ter conectivos. Você tem que estudar a tabela verdade, tá bom? Você tem que estudar a tabela verdade, show de bola, porque está aqui dentro. Não existe você chegar nisso. Tabela verdade. Você tem que estudar negação. Quando eu falo tabela verdade, tem lá, está autologia, contingência, tá? Você tem que estudar equivalências, beleza? Isso aqui. Ah, mas não estava isso tudo. É, essa é a diferença de você ter um acompanhamento, ter um guia do que saber, o que estudar, qual o momento certo do que fazer, correto? Tem um GPS para seguir. 1.5 significa estrutura lógica e relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Aqui, você foca em associações lógicas, são os problemas de associações lógicas. Os problemas de verdades e mentiras, tá? Porque você lê e não sabe, né? E pode colocar aqui no bolo também o problema de, o que nós chamamos do método do MPP, teorema do azarado, que é o princípio da casa dos pombos, tá? Eles também costumam cobrar. Mas o mais forte são associações lógicas e verdades e mentiras, beleza? Show de bola? Aí vamos lá, lógica de argumentação, analogias, inferências, deduzões, conclusões. O que é isso aqui, galera? Você vai estudar os argumentos, né? Você estuda os argumentos por conectivos e por diagramas, que são os famosos diagramas lógicos, tá legal? E aqui embaixo ele vem e diz assim, deixa eu sair daqui. Compreensão do processo lógico é a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma válida a conclusões determinadas. Aí entra nessa situação aqui só para fechar. Show de bola? Exatamente isso, também entra essa parte. Mas basicamente é a parte, esse daqui 2.5 está na parte de argumento. Entra nessa parte aqui. Show? Entra nessa parte também. Beleza? Vamos lá, 3, ó, diagramas lógicos que eu já falei com você. Show de bola todo, algum nenhum. Aí entra problemas de contagem. Renato, o que são problemas de contagem? Galera, problemas de contagem, isso daqui é análise combinatória, tá bom? Ele descreveu ali, mas você com certeza vai encontrar como análise combinatória. Beleza? Show de bola? É tudo, ó, princípio fundamental da contagem, permutação simples, repetição com elemento repetido, arranjo simples, combinação simples, análise combinatória, tá? Não é tudo, mas é boa parte. 5, probabilidade. Não tem onde, probabilidade. Probabilidade do ocorrência de um evento, problemas envolvendo probabilidades, né? Ou seja, aqui está bem claro o que tem que estudar, probabilidade. 6, razão e proporção e regra de 3. Olha só, grandeza diretamente e inversamente proporcionais. Regra de 3 simples com pós-porcentagem. Resolução de problemas, né? É que vai cair problema. Vale ressaltar aqui, esses dois, você também vai estudar divisão em partes proporcionais, direta ou inversa, tá? Diretamente, vou botar aqui, diretamente. Ou inversamente proporcionais, tá bom? Porque, ó, está dentro dessa parte, inversamente proporcionais. Maravilha? Vale ressaltar isso daqui, tá bom. Aí, regra de 3 simples, compostas, porcentagem, resolução de problemas. Resolução de problemas é, isso daqui com certeza vai cair em problema, não tem jeito, tá? Sistemas de medida. Entra a parte de sistema de medida. O que é que tem nisso daqui, sistema de medida? Medida de comprimento, área, superfície, medida de volume e capacidade. Eu posso até te dizer que isso daqui está um englobando o outro. Isso daqui é a parte mais da geometria. Você tem que estudar a transformação de unidades, tá? Formação de unidades. Você tem que estudar áreas, né, e volumes. Áreas, todas as figuras planas, volumes, todos os sólidos geométricos. Mais especial, áreas, quadrado, tá bom? Mais especial, dá mais atenção em quadrado, retângulo e triângulo. São os principais, tá bom? Quadrado, retângulo e triângulo. Os volumes, família, os especiais mesmo dos volumes são os do cubo e do paralepípede. Existem os outros? Existem, mas esses são os principais, tá? Vai ver tudo, Renato? Vai. Veja, tá bom? Dá tempo até a data da prova. Então veja tudo. Mas esses são especiais, eu estou te dando aqui o bisu daquilo que você pode fazer para melhorar. Show de bola? Então, ó, desvendamos aí o conteúdo. Muita coisa estava ali nas entrelinhas, apesar desse edital ser bem legal, bem claro para você. Muita coisa estava ali nas entrelinhas e eu já te dei o bisu. E agora, Renato? Imagina só chegar na prova e vir essa questão. A questão é de 2022 agora, ó. Quantos anagramas da palavra instituto possuem as vogais sempre juntas e as consoantes também sempre juntas? Cara, você estudando pelo método tradicional, que é o jeito errado de estudar matemática, que te ensinam o tempo todo, aí você olha para essa questão e lê desse jeito. Quantos anagramas da palavra instituto possuem as vagas sempre juntas e as consoantes também sempre juntas? Por quê? Porque é um monte de teoria e não dá um exercício. Muitas vezes o professor está ali para se mostrar e tudo mais, que sabe muito. E também, não é mal, não é dele, porque matemática odiada, turma, aí tem vários fatores que entram aí da nossa educação. E você, desse jeito, vai passar no concurso? Não. Lendo por quê? Você já chega derrotado. E aí você lê por lê. Mas sabia que tem um método para você ler da maneira correta, para você interpretar a questão, saber o que ela tem que fazer, para você resolver? E é sobre isso que eu quero te falar. Porque você deve até agora estar pensando, pô, Renato, o que eu preciso para passar no concurso mais rápido? Cara, você precisa da triade do método MPP. Uma vez que você domina a matemática e o raciológico, você passa na frente de milhões de concurseiros. Mas, Renato, tá bom. Mas o que é a triade do método MPP? Eu vou resolver essa questão com vocês, tá? Fica comigo. São três simples técnicas que regem o nosso método e te ensinam como sair do zero e gabaritar matemática e raciológico na PMDF em apenas sete semanas. Mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio nelas, como o Jefferson fez. Só tenho a agradecer a vocês. Matemática e raciológico não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Antes de conhecer vocês, já havia desistido. Até comecei a assistir as suas aulas no YouTube. Até que comecei a assistir as suas aulas no YouTube. Pensei, se assistindo as correções das provas e estou aprendendo muito, vou comprar o curso. Comprei dois cursos de vocês. Aí, meu amigo, a luz chegou. Prestei a prova da PM São Paulo, gabaritei matemática. Muito obrigado. Cada dia que passa, aprendo mais e mais com vocês. Que Deus abençoe. Forte abraço. Jefferson dos Santos, aluno do Grupo de 5%. E essa prova que ele gabaritou aqui foi uma das provas mais difíceis da PM São Paulo e no geral. Prova bem complicada. E você pode ter o mesmo resultado do Jefferson desde que você tenha acesso à tríade do método MPP e siga o método. Está vendo essa frase aqui embaixo? Apenas siga o método é importantíssimo. Mas, Renato, o que é essa tal de tríade do método MPP? Galera, são três simples técnicas. A primeira técnica nós chamamos de método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar os problemas. Por isso que o nome é método dos 50. Uma vez que você aprendeu a interpretar, você tem no mínimo 50% da questão na mão. Então, é método dos 50. Uma vez, aí vem a segunda técnica, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Essa é a maneira correta de estudar e nós te ensinamos no curso da PMDF. Tem uma aula onde eu te explico. Você vai fazer isso, isso, isso e isso. E você seguindo isso, você aprende a maneira correta de estudar e também é resolver os problemas muito mais rápido com o método MPP. E a terceira técnica é a técnica 20-80. 20% do tempo é na teoria e 80% no exercício. Com isso, você tem muita prática e destrava a sua aprovação. Vamos começar a botar, já que eu falei, eu não poderia deixar de falar isso com você, porque eu vou resolver a questão usando isso. Olha a diferença de você ter um método. Vou até sair daqui, ó. Você, a partir de agora, não vai ler mais o problema daquele jeito. Você, após conhecer a tríade do método MPP, ter o passo a passo dela e seguir o método, você vai fazer aqui, ó, igual o Jefferson fez. Você vai fazer isso aqui, ó, método dos 50. Você sempre vai começar com o método dos 50. O que é o método dos 50? Anota aí. Sublinhar para interpretar. Primeiro você sublinha, depois interpreta. Vamos lá? Quantos anagramas da palavra instituto possuem as vogais sempre juntas e as consoantes também sempre juntas? Ai, meu Deus. Não entendi. Calma, você acabou de sublinhar. O que eu falei? Sublinhar para interpretar. Sublinhei. Agora eu vou interpretar, ó. Anagrama instituto. Galera, todo problema que pede para formar anagrama é um problema de análise combinatória. Tá bom? É um problema de análise combinatória. Interpretei. Pô, legal, hein? Mas agora, como é que eu faço para resolver, Renato? Aí entra a técnica R. Lá no grupo dos 5% no curso para PMDF, a gente ensina aqui. Pode até anotar isso. Todo problema que fala de anagramas é um problema de permutação. Beleza? Todo problema que fala de anagrama é permutação. E para resolver permutação, você coloca o fatorial. Então, vamos lá resolver. A palavra é a seguinte. Instituto. Show? Instituto. Aqui tem um grande bizu. Ele fala que as vogais sempre juntas e as consoantes sempre juntas. Então, toda vez... O grande bizu é... Toda vez que falar juntos, eles vão formar um bloco só. Vai ser como se fosse uma coisa só. Quais são as vogais que eu tenho aqui? I, I, U e O. Então, essas vogais, elas vão formar um bloco. Que bloco? O bloco da vogal. I, I, U e O. Beleza? E, Renato, essas consoantes e as consoantes também estão... Deixa eu botar aqui para ficar tudo bonitinho. O mesmo tamanhozinho. E as vogais... Opa, calma aí. Voltou? Voltou? Vai, vai. E as vogais, as consoantes, elas também estão no bloco. E as consoantes, quais são elas? N, S, T, T, T. Beleza? E aí, qual é o grande bizu, família? Deixa eu voltar. Já vi que elas estão juntos, né? Aí, você vai colocar o fatorial, vai ter a permutação. Quando ele fala juntos só, você tem a permutação dos espaços. Quantos espaços eu tenho? Dos blocos, né? De todos os espaços. Quantos espaços eu tenho? Um, dois. Então, você vai ter dois fatorial vezes a permutação dos números, dos elementos que estão juntos. Ou seja, dessas quatro letras, dessas cinco letras. Beleza? Mas, aqui, eu tenho elementos repetidos. O I apareceu duas vezes. E aqui, eu também tenho elementos repetidos. O T apareceu três vezes. Aí, é a permutação com repetição. Aí, você, meu Deus, como é que eu faço permutação com repetição? Eu lembro que eu estudei lá no método tradicional e tinha uma fórmula. Não precisa da fórmula. Por quê? Quando for permutação com repetição, você vai fazer assim, ó. Só você fazer isso. Tá? Você vai fazer um traço. Tem vezes, vai fazer um traço. Você vai ver, ó. Qual o total de elementos que você tem? Você tem quatro. Então, em cima, você bota quatro fatorial. E embaixo, Renato? Embaixo, você vai pegar as letras que estão se repetindo, os elementos que estão se repetindo. Aqui, a letra I se repete duas vezes. Então, você bota dois fatorial embaixo. Se eu tivesse três ali, três fatorial. Renato, se eu tivesse mais letras se repetindo, você colocaria dois fatorial vezes o que está se repetindo embaixo. Sempre, permutação com repetição. O total em cima e o que repete embaixo. Agora, vamos lá. Aqui, ó. Qual o total, galera? Cinco fatorial. Quantas eu tenho aqui? Três. Então, embaixo vai ficar três fatorial. Show de bola? Agora, é só resolver essa bagaça. Renato, de onde veio dois fatorial? Dois fatorial veio dois espaços. Show de bola? Vamos lá. Dois... O que é fatorial, se você nunca viu? Fatorial é representar um número com uma exclamação. Mas, na real, ele representa uma conta. Que conta? Você pega o número que está aqui e multiplica por todos que estão antes dele até o 1. Então, você vai fazer dois vezes um, vezes... Quem é quatro fatorial? Quatro vezes três, vezes dois, vezes um. Quem é dois fatorial? Dois vezes um, vezes... Quem é cinco fatorial? Cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. E quem é três fatorial? Três vezes dois, vezes um. Beleza? Ah, Renato, você poderia ter feito só quatro vezes três vezes dois fatorial sobre dois fatorial para cortar. Sim, poderia. Mas isso daí eu ensino dentro do curso com mais tempo. Aqui é uma aula para a gente resolver. Então, eu quero que você entenda e veja que tem solução. Dá para saber. Aí, 2 vezes um vai embora. 3 vezes dois, vezes um vai embora. Não faz a conta. Quer simplificar. Posso, Renato? Posso fazer a conta em cima e embaixo? Pode. Não dá conta. Só vai acabar o tempo da prova e você não vai conseguir resolver. Então, vai ficar devendo. 2 vezes um é dois. 4 vezes três é doze. 5 vezes quatro é vinte. Logo, essa conta aqui dá... Deixa eu ver se está na frente. Opa, estou na frente. Essa conta dá 480. Vou deixar aqui a tela só. Essa conta dá 480. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco V da vitória. Letra B, 480. Matei. Muito legal essa questão, né? Então, é isso que te espera. Tá? Não dê mole. A prova já está com data marcada. Se você curtiu aqui todo o guia que eu te dei e quer continuar tendo o meu acompanhamento junto com o Marcão, para você sair do zero e gabaritar essa prova da PMDF em apenas sete semanas, fica comigo aqui agora. Apenas quem quer dar o próximo passo, quem quer ser o próximo aprovado na PMDF gabaritando matemática. Se você veio pelo conteúdo gratuito, ele fechou aqui. Valeu. Continua com a gente. Inscreva-se no canal. Dá o teu like. Mas se você quer dar o próximo passo, eu vou te mostrar o nosso curso para a PMDF, que nós compilamos todos esses métodos, tudo o que tu precisa para sair do zero e gabaritar. Nosso curso para a PMDF, você vai ter acesso ao quê? Você vai ter um curso de matemática básica, que é o nosso módulo. Você vai ter o curso de matemática para a PMDF, porque cá é matemática, você viu ali. Você vai ter o curso de raciocínio lógico para a PMDF. E além disso, você... Ah, Renato, beleza. Mas se eu tiver dúvida, aí você vai ter o suporte de tirar dúvida do aluno. Tem uma aula dentro do curso que eu te mostro tudo o que você tem que fazer. Eu vou mostrar o curso já para você por dentro. Além disso, você tem bônus. O bônus U é o CTP-AOCP, que é o centro de treinamento de prova. A gente resolve prova na íntegra. E tem um bônus surpresa aqui que eu vou falar. Vamos lançar também um curso de exercício da OACP, que nós vamos gravar. Nós vamos começar a gravar e vai entrando no curso para você. O curso de exercício é separado por assuntos. Então, assim, sensacional a melhor preparação para a PMDF. Bônus 2. Um e-book de matemática e raciocínio lógico com questões comentadas. Bônus 3. Cronograma do zero ao gabarito em matemática e raciocínio na PMDF em apenas sete semanas. Isso daqui, velho, é o poder. Porque você vai ter um GPS do que fazer. Bônus 4 vai ter um simulado para a PMDF também. Tá bom? E o bônus 5, você vai ter mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai pagar um ano. Você vai ganhar um ano pagando seis meses. Você paga seis meses e ganha um ano. Um ano pelo preço de seis meses. Mas, Renato, quanto vai custar isso tudo? Cara, deixa eu te mostrar o curso aqui por dentro. Vou te mostrar aqui o curso por dentro. Deixa eu compartilhar aqui com você a tela. Deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Compartilhar a tela aqui com você. Esse daqui é o nosso curso por dentro. Compartilhar a tela. Fica aí. Já vou te falar quanto é, tudo mais. Eu quero te mostrar a organização do curso. Esse daqui é o curso da PMDF. Depois que tu comprar, tu entra no nosso site, tudo mais. Aqui, você vai começar por aqui. Cronograma do zero ao gabarito na PMDF em apenas sete semanas. Você clica aqui. São três aulas que são as mais importantes do curso. A primeira aula é a Boas-Vindas. Eu te ensino a tríade do método MPP. Eu te falo exatamente o que tu tem que fazer na técnica R, tudo. Porque tudo isso você vai ver dentro do curso, das aulas. Depois tem a segunda aula. É um cronograma. Uma aula toda pequena. Quatro minutos, cinco minutos. É só para você ter o norte. É o mais importante. Cronograma do zero ao gabarito na PMDF. Você baixa aqui o cronograma. Você tem acesso. O que é o cronograma? É o teu GPS, cara. Para tu ir do zero ao gabarito. Semana 1. Você vai na aula de raciocínio lógico e vai assistir a dia 1. Essas aulas. No dia 2. Essas aulas. Está tudo ali. E nessa aula eu te ensino exatamente como usar. Está bom? Você tem um cronograma. Você não vai ficar perdido. O que eu estudo hoje? Não. Você tem o que estudar no dia 1. Quando eu digo dia 1, por quê? Se tu começar na terça-feira da primeira semana, esse vai ser o teu dia 1. Está legal? A gente não fica preso no dia da semana. Esse é o dia que tu começou. Beleza? Aí tem aqui esse vídeo onde eu mostro. Tem aqui também o vídeo onde eu mostro como usar o suporte e tirar dúvida do aluno. Ele fica aqui embaixo. Mas eu te ensino nesse vídeo como usar, por que é, por que não é. Por que é? É para você tirar dúvida da aula e das questões trabalhadas no curso. Por que não é? Para você pegar cinco provas e mandar para a gente corrigir. Não. A gente não vai fazer isso. Por quê? É tirar dúvida. Isso daí você está querendo que a gente resolva para você. E o intuito é que você resolva, porque 50% somos nós, 50% é você. E o curso é feito para você aprender, literalmente, sair do zero e gabaritar. Choribola? Maravilha. Mas isso tudo tem ali explicado. E olha a organização do curso. Tudo aqui. Você começa do raciocínio lógico, da matemática básica, CTP. Tem tudo, 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 tudo para você gabaritar. Beleza, Renato. Gostei. Mas, cara, quanto vai custar isso tudo? Galera, se você somar tudo isso aqui, tudo que tem no nosso curso, o seu investimento seria de R$ 1.656. Ai, meu Deus, eu não tenho esse dinheiro. Daria cento e pouquinho por mês, cento e pouco por mês. Mas, Renato, meu Deus, calma. Seria de, se você somasse. Depois que você passar no concurso, cara, concursão da PMDF, você já recuperaria esse investimento. Mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, ele vai ser de R$ 1.656 por apenas, apenas, 12 vezes de R$ 30,72 no cartão de crédito. Menos de R$ 1,00 por dia para você passar no concurso. Sair do zero e gabaritar em sete semanas. 12 de R$ 30,72. Beleza? Daí vai dar R$ 360 e pouco, tudo mais. Beleza? 12 de R$ 30,72. Menos de R$ 1,00 por dia. Pode parcelar em menos vezes. Esse é o valor em 12 vezes. Pode parcelar em 10 vezes. E se você pagar à vista, eu vou te dar mais um desconto. À vista, o seu valor é R$ 297. E à vista, você pode pagar no cartão de crédito ou no boleto. Mas corre. O link está aqui na descrição. Clica. Lançamos esse curso hoje. Clica e já começa o quanto antes. Porque em sete semanas você mata. Dá tempo de sobra e depois fica só revisando e fazendo exercício. Por quê? Porque o curso de exercício que a gente está gravando, o novo, da Instituta OACP, antes de finalizar o cronograma, ele já vai estar gravado. A gente vai colocando as aulas e ele já vai estar gravado. E aí você começa a revisar, pegar pesado. Então, cara, aproveita que hoje o investimento é esse e pode mudar. Beleza? Clica aqui embaixo. Se tiver qualquer dúvida, pode digitar eu quero aqui, que a minha equipe vai entrar em contato com você e vai te ajudar para você pular o muro, vir para o grupo dos 5%, sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas e ter o mesmo resultado que o nosso aluno que você viu aqui, que o Jefferson. Mesmo resultado que o Jefferson. Beleza? Clica aí. Tamo junto. Beleza? Você que ficou comigo até aqui, espero te ver nas aulas do curso, lá na introdução ao curso. E foi um prazer. Se você não tem, ah, não tenho como, continua aqui, tem conteúdo. Então, se tu curtiu essa aula, desvendou aí o que cai, já deixa o teu like, inscreva-se no canal e ative as notificações e tamo junto. Valeu? Família, te vejo nas aulas do curso. Tamo junto, para cima deles, sem deixar o inimigo agir. Um abraço.